Oi meninas, autoestima, precisamos falar sobre isso agora. A autoestima tá muito atrelada a feminismo, e feminismo é uma coisa que tá aí há um tempão, mas que tá chegando agora na nossa vida. Então, as pessoas tão falando sobre isso, e aí as mulheres tão começando a se dar conta de que elas não precisam fazer coisas que elas achavam que precisavam fazer. Só que, muito recente tudo isso, entendeu? A gente tá a vida toda se preocupando com o que os outros acham da gente, e aí de repente todo mundo tem que ser super empoderado, assim, achar incrível, e saber de tudo que a gente merece como uma mulher desconstruída que somos. E esse processo pra cada mulher é diferente e leva tempos diferentes. Importante respeitar o tempo de cada uma. Só que, como a gente começou a falar sobre isso há pouco tempo, vai falhar essa coisa da autoestima, sabe? Vai ter um dia que você vai falar, eu sou incrível independente do que todos pensam de mim, e vai ter um dia que alguém vai falar, eu sou ruim, e aí você vai desabar. Porque às vezes a gente desaba, mesmo a gente sabendo que a gente não é ruim. Eu, por exemplo, sempre tive autoestima péssima, e aí agora eu tô, tipo, trabalhando nela, dia após dia, mas vez ou outra eu me pego escorrendo no banheiro, chorando, só porque alguém falou alguma coisa sobre mim que nem eu concordo. A gente é ensinado a vida toda que a gente tem que se amar, mas todo mundo dificulta o processo. É capa de revista, é amigo, é a sociedade em geral, gente no ônibus, entendeu? Tá todo mundo aí lutando contra a nossa autoestima, e aí às vezes é difícil ela vencer. Mas a gente segue aqui, ó, firme e forte na luta de se amar, porque é uma luta. Então, o que eu queria saber é o seguinte, como anda a autoestima de vocês? Tem falhado ultimamente? Olha a coisa que não falou antes. Tchau.